Bem vindos a mais um vídeo. Bom, como eu falei, aqui é o galpão, onde está situado a casa abandonada. O galpão está tomado por mato, muito difícil o acesso. É um local que está há mais de 15 anos abandonado. É um período longo. Aqui nós temos uma plantação de soja, como vocês estão vendo. Não temos como entrar no galpão, porque está muito fechado. Está chaveado. Então, vou mostrar a parte de fora dele. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!